Será que a vida me olha Será que a vida me olha Na pera má tudo me faz sentido Na pera má eu não encontrava mais você Na pera má tudo me faz sentido Na pera má eu não encontrava mais você Você deixa me sonhar Será que a vida se enfeira Será que o mundo me olha Eu penso Se gosta de dar Tudo Jamais Seus olhos me lembraram Tua teração Vim de lá Que não desatei E sonhar O mar perdeu a cor Navegar É que a vida se enfeira E a vida se enfeira Será que a vida me olha 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 Eu sei Será que a vida me olha Será que a vida me olha Na pera má tudo me faz sentido Será que o mundo me olha Eu penso Se gosta de dar Jamais O mar perdeu a cor Será que a vida me olha 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 Será que a vida me olha